E continuamos com uma questão sobre função de segundo grau, que é de 2013, e diz o seguinte, assinale a alternativa correta. Então, nós temos que analisar cada item desse. Primeiro diz o seguinte, o gráfico da função y é igual a x ao quadrado mais 2x não intercepta o eixo y. Essa função está elevada ao quadrado, se está elevada ao quadrado é função de segundo grau. Ele diz que ela não intercepta o eixo y, toda função do segundo grau intercepta o eixo y. Lembra que onde ela intercepta o eixo y é c, o valor de c. Se c der zero, então ele vai passar no ponto zero, então essa ela é falsa. O gráfico da função, essa função aqui, possui concavidade para baixo. Como é que eu sei que um gráfico possui concavidade para cima ou para baixo? Se for para cima, o valor de a é maior que zero. Se for para baixo, o valor de a é menor que zero. Então, vamos olhar o valor de a aqui, o valor de a é positivo. Então, a concavidade vai ser virada para cima, e ele está dizendo que vai ser virada para baixo. Então, é falsa também. O gráfico da função y é igual a 5x menos 7 é decrescente. Isso aqui não é função de segundo grau. E a função de segundo grau, ela vai assumir valores crescentes em um determinado momento, e valores decrescentes em outro momento. Aqui é uma função de primeiro grau. E vocês lembram, devem lembrar, que uma função de primeiro grau vai ser decrescente se o valor de a for negativo. E aqui o valor de a está positivo. Então, essa afirmativa também é falsa. A equação x ao quadrado mais 25 possui duas raízes reais e diferentes. Vamos resolver para ver. x ao quadrado mais 25 igual a zero. x ao quadrado é igual, o 25 vai passar para aqui, negativo. O expoente vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, se é em forma de raiz, eu vou ter mais ou menos raiz de menos 25. Nós aprendemos que no conjunto dos números reais, não existe raiz de números negativos. Nos reais, não existe. Então, isso aqui não existe, também é falso. Sobrou só a alternativa E, então, a gente já pode marcar. Mas, mesmo assim, vamos conferir. Ele diz que a soma das raízes dessa equação é igual a 3. Quem são as raízes? x linha, x de duas linhas. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Delta, meu b é menos 3, menos 3 ao quadrado, menos 4. Meu a é 1 e c, menos 10. Delta, menos 3 ao quadrado, vai dar 9, porque menos com menos na multiplicação, dá mais. Menos 4 daqui, que eu vou multiplicar com menos 10 ali, também vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, meu delta deu 49. Então, vamos continuar. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual, menos daqui com menos aqui, então, vai dar mais 3, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes, o valor de a é 1. Então, eu tenho x é igual a 3, mais ou menos raiz de 49, 7, dividido por 2. Então, vamos para a x linha. É isso aqui, só positivo. Então, 3 mais 7, dividido por 2. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, 5. x duas linhas, 3 menos 7, dividido por 2. 3 menos 7, vai dar menos 4, menos 4 dividido por 2, vai dar menos 2. Ele diz que a soma disso aqui é 3. Então, se eu pegar 5 mais menos 3, eu vou ter 5 menos 3, que é igual a 2. Item é verdadeiro.